You always, you always be my, my girl Minha você combina tanto com essa lingerie Nesse mundo que é mais lindo quase nada De fato uma coisa que eu posso afirmar pra ti Melhor do que te ver assim só se você Ficar pelado Eu sei, eu sei, atrevido, ousado Rabiscante a palavra que tu preferir Cê vem que vem Rimp nessa raba eu dou um tapa Pra gente se divertir Vem toda bandida pedindo pra ser punida Nessa putaria qualquer coisa vira trilha Funk trap, R&B ou erudita Tudo vira som quando o beijo só virilha Celestiais, mas agora a gente peca Me leva a nocaute, sua de pepeca Calma, calma, lá vem a avalanche Abre essa boquinha, tá na hora da revanche Ela me chama sempre que ela quer fumar E ela me chama sempre que ela quer bebê Ela me chama sempre que ela quer transar E ela me chama sempre que ela quer prazer O tempo passa lá fora, eu me encontro aqui dentro Já perdi tempo demais, vou ver meu momento Se você me pedir a lua, eu roubo pra você Se você me pedir uma estrela, eu vou até você Saudade da minha garota Te beijo a sua boca Nós dois uma canção, segura minha mão Não me solta não, eu tô sem direção Seu corpo tem um mapa pro destino que eu quero Ser você do meu lado, ando perdido tipo cego Em tiroteio É que durante a matinê ela mandou mensagem Quer encostá-la pro QG pra sentar até mais tarde Quer fumar o do Verde Racha? Que tão módulo que na laje? Escutando o Chico Buarque no sol no meu paisagem Ela curte dessa botagem a menina Leblon E a preferida dela do Buarque é construção Tá se transando, fumando, construindo climão Tá se transando, escutando e cantando MPP dos bons Ela só quer sacanagem, se for pra ler, eu tô bom Ela só curte sexo, se for muito velho então Nem tá ligando, eu sou sexo, me enxerga o coração Nem tá ligando, é não E o cora, analisando as circunstâncias daquela situação Hoje a gente transando sem medo de se apaixonar É muito bom, é muito bom, é muito bom, é muito bom A noite inteira fumando maconha Netflix, quando cá na minha tela Ela chupa, eu acendo a vela, vira o visto que todo dia eu quero ela Teve um na mesa, pode beber, depois se me mama Ela é safada, gosta de mentir, falou que me ama Mas eu sagai, desculpa bitch, eu não caio em drama Tô sempre treinado, sempre ligeiro, eu só quero grana E ela gosta de fuder na altura, nós fode vendo a lua Deixou ela vir por cima e que ela se aventura e não quer mais parar Então por favor não para, confesso a melhor coisa é eu te tacando a vara Eu sei que eu sou o menor quebrada, pros seus pais não valem nada Mas se pavor dá estourada E vamos fugir de madrugada, na meia meia, zero a sem placa Noido na estrada Noido na estrada Minha você combina tanto com essa lingerie Nesse mundo que é mais lindo quase nada De fato uma coisa que eu posso afirmar pra ti Melhor do que te ver assim só se você ficar pelada Eu sei, eu sei Atrevida, ousado, rabiscante a palavra que tu preferir Cê vem que vem Empina essa rabia, dou um tapa Pra gente se divertir You'll always You'll always be my My girl